e também de volta com dark messiah por algum motivo nos dois últimos vídeos a câmera travou não sei o que rolou se é pela forma que eu tô utilizando o bs aqui nesse jogo que ela é um pouco diferente que não consegue capturar a tela dele mas ok tentei configurar lá vamos ver se dessa vez não trava mas se travar também tem problema não antes a gente jogava nem tinha câmera deixa eu pausar em outros games e mala vamos terminar esse aqui porque a história tá louca velho cara morreu e voltou das trevas o que vai dar pra fazer aqui tem de cadáver se apertar ver eu viro o diabo não tem nenhum item nem nada o negócio é só andar mesmo dá pra ir na água não dá pra ir pela água provavelmente a água é o caminho que tem que ir pra cima então tem um caminho pra lá o que tem pra lá e aí já começa caindo aqui nada e essa água velho tô curioso deixa eu dar uma volta nela e às vezes tem dois caminhos diferentes aqui e aqui passa por baixo e aí é um segredo sabe em algum lugar tinha que ter um segredo pô ué se eu já acho o segredo e não dá pra me poder carregar de que que adianta velho tem que voltar aqui depois então será deixa eu ver de lá talvez esteja o caminho correto deixa eu voltar lá nos orcs tenta ver se tá com a mochila dele que aí eu consegui ali pegar o poste faz mais sentido senão eles nem deixe esse aqui não e aí eu só espero que não então deve ser por aqui primeiro mesmo e aí 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 o๊go ele usa o poder dela com cuidado que os outros podem não entender hum dó Vou ter que pular naquela água, velho. Esse caminho que está muito o caminho natural do jogo. Que cocô, viu? Direto na água e mala. E aí que não vai ali. Olha os caras que eu matei, parece que a ponte é ali. Só um atalho para o mesmo caminho. Olha o Ubisoft que eu joguei segredo lá para o mesmo. Porque eu não vou voltar isso para pegar aquilo lá. Ubisoft, Ubisoft. Isso é muito sacana. Secretário? Espero que sim, hein? Por que se for tudo para cá? Olha o cara ali. Gasta mano, parece. Joguei na água, para não deixar pistas. Aí que vai deixar que o River vai levar ele. Aí, eu consegui o mesmo arco e flecha. Não é aí, garanhas. Droga. Tem que entrar aqui, é rumo. Hum. Estranho. Aqui. Só pisar nessas roias. Deve ter outro lugar para chegar ali. Por aqui por cima. Pera aí. Sabe o que que tem aqui? É uma porra de um baú trancado. Beleza, hein? Eu preciso pegar o meu pack antes de eu carregar qualquer coisa. Eu sei, jumento. Tem que pegar o meu pack antes que eu fico. Não vai ficar em casa sem isso. Não vai ficar em casa sem? Não vai ficar sem. Não vai ficar mato sem isso. E não vai ficar nele, meu querido. Não. Não vai ficar se divertindo sem isso. em mulher doida não tem chave não tem como abrir que baú lá não e os potes lá também os potes não tá cheio não vou voltar não então bora seguir e aí pulou mais alto que isso é que era pra fazer isso mesmo eu não posso transformar eu posso que braba Estão chutando também, vagabundo. Está doido. Faz morrer aqui. Isso é o que você ganha quando você diz Oryx de guardar sua espécie, mas a Rasha deveria ser mais inteligente do que isso. Diz que você ganha quando pede Oryx para olhar para você as paradas, achei que ele era mais esperto que isso, o vilão lá. Também achei, tem outra forja aqui, tem algo novo para nós forjarmos, deixa eu ver. Tem uma barrinha aqui, vamos pôr ela aqui, forjar a minha espada, não é não, deixa eu ver. Tchau. 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 Tem que jogar fora também, tá ocupando espaço aqui, deixar no fogo aí, aí, ó, espera aí, nada de mais, vamos seguir Tentar usar isso Acabou que funcionou nesse, que não tinha visto só o outro, não é lá um gigante? E como que eu matarei esse bicho? Ah, não tem essa flecha aqui, ó, que eu posso usar Interessante Acho que não estou me vendo não, hein? Dá pra passar aqui de lado? Dá Consegui subir num lugar legal aqui, ó Ah, vou meter bala nele daqui mesmo Aquilo aqui debaixo Quebrando tudo aqui, o que é isso? Me respeita a orc Ciclope quer dizer, né? O que eu tenho que fazer aqui, será, hein? Olha a gente pra matar ele Burro Pensa Então o cara tá aqui O outro não me viu não Tarde demais pra me ver Tarde demais pra me ver Agora funcionou o golpe, hein? Agora eu vi direito Vamos tentar Vamos tentar de novo Subir ali Ah, tem esse aqui, ó Cortar com a corda Vamos ver Ah, joga o carrinho dele, deve Sim 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 Destrói-lo Hop hop Vamos ver Oh bosta, errei Ah, deu-me uma trombada É, foi isso? É, foi isso? Morreu? Dando pra matar os ciclos Tão ósseo Quanto poder O outro Meu maravilhoso Salif Você é um suscetivo De sua pai E um sucessor E o sucessor Tá falando que eu sou sucessor do cara Já me nem morreu Deixa eu lhe ouvir Esqueceu Xô Que 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 vem ali em cima ali Não é madeira, não? Ué? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? A flecha bugou o negócio, velho Do nada Mano Dá pra quebrar isso aqui, olha Era pra cair o trem, olha lá Ah, tá Interessante Mas não dá pra subir não, né? Que bug Boa, Ubisoft Ah, bregui com o ciclo apoiando, era impossível Eu tinha que matar ele Mas ali parece que tem coisa, olha Queria subir lá E o cara perdeu um braço aqui O ciclopo tava alimentando ele, parece Ah, ali tem como subir por ali, olha Por aqui, provavelmente Deixa eu ver Tem que dar um save aqui, porque do jeito que eu sou sortudo O maciclopo não tapa, cai e morre na altura É É Quase 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 Fui pra valo comum Mas não é que passou mesmo? Ai Olha lá, olha O que que eu falei? Travou no negócio Vai continuar no lugar que eu salvi ali É Isso mesmo Muito bom game Muito bom Muito bom De novo Esperar a quarta ficar longe da montanha eu pulo Aí, olha Tá vendo? Eu tenho suficiente de túneles de orca Não é que você? Vamos lá Abisoft É zoada Ué Aqui é o caminho certo? Aqui parece que é o caminho certo Não sei se eu consigo voltar a sua caída não Tá estranho demais Tá estranho demais Nossa, achei de item ali, olha Vou ter que brincar nesse playground aqui Seria por ali lá Hum Aí sim De força que dá? Não É oito Aqui é três de força Ih, olha lá Aranha bugada Errei a furada Morreu? Morreu? Já morreu com a furada Não vai atacar não Errei também Aí, mata tudo Tá viva? Porra Ah mano Que isso? Aí Morreu De onde? Você é das unhas? Toma Resolve o pote E a cura É, essa parada aqui é o que? Ah, acho que o carrinho tá na parede, né? Não tem como Provavelmente a gente vai matar alguma coisa lá na frente e cair ali Pra mim é o que isso indica Não dá pra passar aqui Não dá pra passar aqui Vima aqui à toa parece Hum Deixa eu fazer um teste aqui Não ele corre mais dessa forma Ah, acabou tomando aqui ainda E acabou o pote antiveneno, hein? Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Deixa eu fazer o seguinte Vou tentar pular aqui as madeiras ali Cadê o seio? Pra isso eu vou pular ali, ó Deu um dano e tanto, hein? É isso É isso Estou subindo em um lugar alto aqui Vou dar um save Que vai que né Então aqui Ali 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 Lá What? What? Então lá É Aí Essa é boa É, vou cair aqui em cima Boa Deu que eu pulo pra lá Ai Secretaria Sabia Vai pegando a Secretaria aí, galera Hein? Essa roupa é o que? Stealth 3 Nossa A água aqui acho que não se sente pra me cair Não morrer não, hein? Errou aí agora Tentar jogar uma corda aqui e cair Será que tem aqui? Ela lá que é bem próxima do chão, hein? Ela tá longe, não sei se eu vou conseguir pegar ela Bora Consegui Boa Agora eu vou abrir isso aqui pra ver o que que tem Dá um save aqui primeiro Porque se for nada Vou ficar meia hora abrindo isso aqui Pra depois ter algum problema Não Aí fica Não trava não Ótimo Ah, será que é que eu saio lá no ninho da cobra? Da aranha? Não, tem que cair, parece Ah, dá pra subir Ah, dá pra subir Vamos subir pra ver, né? Hum Ali Bora Ferrou, Johnny Tem que pular ali Ai, burro Burro O pulo garrou na parede Eu odeio essa corda que trava É difícil Nossa, olha lá, velho Ubisoft e suas coisas Ubisoftísticas Onde que acertam Subir Eu vou salvar Hum, eu me wonder se eu posso subir aqui talvez Vou salvar Vamos ter que abrir de novo essa porra Ué Errei rude, hein Vai, Cordinha Aí Bora daqui, eu pulo ali, Ubisoft Aí Véi, como que eu ia parar do outro lado? Que brilho bugado Ali que eu quero Aí Agora Qual que é o próximo alvo? Aqui? Não, por exato, é ali, mano Porra, daí que eu tenho que pular lá Aí E o próximo alvo aqui É lá É lá É lá Pula na corda Ui Quase que não pega Vê, agarrar Menos mal Menos mal Boa Riddens Temos que fazer algo sobre esse lugar, depois que você vem em poder Vamos sair daqui Vamos sair daqui primeiro Claro, meus amigos É o lugar da aranha lá Tudo faz sentido agora Tudo se conecta Não teremos que voltar Não teremos que voltar É só seguir por lá mesmo Eu tava no caminho certo É até bom pra descobrir Que ela se curteara É lá Já matamos os bichos Tudo aqui também Então, mala Só seguir Espera, não usar demais a cura A corrida não Porque se vier bicho Eu preciso ter estamina pra bicudar Tem que ir Nada Ah, vamos correr mal Tem a parte que eu achei que se eu caísse eu não voltava Loading Até dá pra voltar Mas ia dar uma trabalheira Porque as peças pulando ali pra subir O loading ia agarrar Ia travar E nossa Peraí que nós olhou tudo Aí Nossa, velho Vamos nos dar O templo O orc Tem ali um wobbling Me viu Tá chutar aí na vala O que é isso? Não tem nada Ah, morreu O que é isso? Eu achei que eram seis capítulos do jogo Deia ser uns nove Hum Ué, com o que eu vou? Ah, tem uma ponte aqui Bagunça do lugar E vai ter mais bicho aqui, e olha lá. Vamos matar esse zilão aí. Cadê o outro? Tá ali. Não me viu não? Cadê ele? Não, não me viu hein. O outro viu. Mala pra ele. Você vai morrer. Não, não me viu. Esse morreu no espinho. Ah não, aquele que morreu né. Também, já era. Muita comida aqui. E esse maluco aqui? Morreu não. Na barriga. Aí doeu hein. E esse morreu aqui. E esse morreu aqui. O que é isso? Que treta hein. Já? Tá? Aguentou hein. Nossa senhora. Fala de cima. Não. Doeu hein. Doeu até em mim cara. Mas foi necessário. Achei que ia ser uma secretária. Bem easy. Tem que ter as easyzinhas também. Tem outra ali em cima. Olha lá. O que é isso? Fica sumonando ali de cima. Olha lá. Tem um local ali. Olha lá pra subir. Mas subir não vai cair. Dá uma olhada aqui em outros lugares. Hum. Aqui é a continuação parece. Ah não. Aqui é onde que nós está velho. Ah é só dá pra ver ali né. Então bora pra cá. O que que é isso aqui? Não tem. Ah tem uma porta aqui ó. Como que eu abri ela? Ah aqui ó. Hum. Opa. Não. Aí não. Aí uai. Esse me quebra aqui uai. Interessante. Essa vai ser critiária aqui. Esse pra salvar o Ork. Vamos. Não tem um sistema aqui pra abrir isso, parece Não tem nada aqui, não Já era Ah, a água tem continuidade aqui Vai pra água Aqui tem aqui também Olha o corpo dele caindo Ué Não achei nada aqui de baixo A neve estava julgando, é só pular E como que eu vou libertar o cara, isso aqui eu tô na dúvida Porque eu não achei nenhuma chave tio Eu sei que se eu tirei de lá, ele realmente ajuda a gente com tempo Eu não achei chave nenhuma, ah aqui ó Tá aí agora Vou jogar a espada aí no chão, ver se ele pega Não Acho que luta pra ajudar Deixa ele ir por enquanto Escutei Goblin chegando Tem que dar a volta mesmo Fica aí fioche, toma conta deles Fecha a célula pra eles não te colocarem de novo Ele empurra Ele empurra a gente velho O que é isso? Achei que eu queria empurrar ele O cara é toro Olha lá o que ele chegou Bom que ele tá indo Muito alto Tem que ter outra madeira Não é uma altura Talvez não seja aqui Tá entendendo Não tem como subir ali Ali é muito alto Ferrou A menos que seja outra rota Ah tá É isso Não era corda Não era isso Tá lutando lá com o orco Coitado O orco foi bem útil Como Distração Ali é o que? Tá algo ali Vou dar um save aqui Que eu vou pular ali dentro Nossa Quase que deu ruim Eu vou botar uma FPS Parece Aí ó Nossa senhora É pior que tinha nada Bosta Pessoal tipo assim Morra Nossa Ferrou Nossa Ali é estranho Ali é estranho Ah não E eu e minhas ideias Fique não Ué Será que é aonde? É algo errado Talvez ali Talvez ali Mas como? O que é isso? O cara foi sozinho O cara foi sozinho Talvez seja em cima da madeira mesmo Mas com outro objetivo A foda é isso Ah vou fazer isso Vai ser melhor Alguém me explique Por que ele caiu? Ai que eu tô salvo aqui Mas não garra ali E agora pra ajudar aqui os FPS quebrados parece Mano não faz sentido isso aqui A menos que eu tenha que fazer que o trem subiu sozinho E eu ficar agarrado nele Eu tinha que ter ele agarrado ali Então eu vou jogar a corda aqui No lugar fica Caralho Olha que é uma madeira aqui Por que que não pega? Talvez não seja ali É o seguinte Ferrou Perdi ririnho Pô vamos descer Mas o que fazer aqui não to achando Que isso? Aqui é um caminho Pô mano Vai cagar né Subi aquilo tudo pra isso Tá de sacanation Aqui mesmo Eu jurando que o trem era lá no talo do teto Pô Ubisoft boa Tem uma água ali né Pelo menos eu tenho que cair Mas deixa eu subir primeiro Ali parece uma passagem secreta Mas não é Então aqui é direto com a água Aí Ele fundou bem Aí Bora Bom na porrada em filho Mas não é o suficiente não Feito uma pá Cava minha cova Não Bora seguir Não cai meu filho vai pula nossa bichão lembrava disso não ferrou mandou um veneno ferrou a discreta e aí e aí e aí o meu contudo bichão a senhora morrida aqui doeu Zonzinho de Potion aqui Porque Tá achando os Potion Não tá podendo pegar Vou correr pra lá Se eu descer Se eu acho que ia ter algo Mas eu demorei No Corre Aqui é o que? Grade Me ferrei Mais grade Quebra a ponte E agora Nossa Pardinha ali Merda Sobe logo Usar Cura e Potion Que isso? Fugir? Ah, teve bom Isso agora é usar Potion Cura Ué Agarrou no pé dele Não tava pegando Não Será que dava um bugão Se isso acontecesse? Fica bem brabo Será que o bicho linda vai ser um boss Nossa, conseguiu fugir dele agora Só Acho que eu lembrei de ter matado É que a boss tá lá Mindless Berman Tudo que eles fazem é comer Mas existem outras maneiras Vem, não é? Oh Oof Yeah, estamos indo много Um 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 Nossa, eu estou agarrando a corda O bicho pegando aqui em mim Ainda que eu estou agarrando, não tem nada Não tem nada. Deu para ver com a Night Vision Aí garoto, olha tem uma passagem ali lá. Vamos lá embaixo, hein. Vou tentar pular para ver. Deu ruim. Juro que ele cair e agarrar lá embaixo. Jurei errado. Não sei se eu cair e correr. Vamos embora. Vem para cá. Ainda tem uma aranha aqui. Olha lá, coitado. Põe tudo nele. Essa vem em mim, né? Aí fomos. Mataram o Goblin, coitado. Vem na água, vem na água, vem, vem. Meu Deus, ferrou. Ferrou, mas ferrou muito. As aranhas morrem na água. Eu não consigo subir não. Eu não consigo subir no negócio porque eu estou subindo. Mas essa é uma boa estratégia. Vou chegar e já levantar na água. Eu mato aqui as Mindless Worms. Aqui, olha. Ferrou. Sai do negócio. Ae. Agarrou ainda. Tem vários itens que vão ficar para trás. Que não dá para pegar. As vezes depois que o trem subir tudo. Dá para voltar e pegar porque... Deixa eu falar, viu. Ou na vizinha. Que não dá para pegar depois. Não me vai subir muito, hein? O que é isso? O que é isso? Ferrou. Aí sim. Agora chegou no talo, ó. Vou salvar e tentar descer na água. Você não consegue? O problema é que subiu muito, olha. Se não me engano, o item estava aqui, olha. Vai, fiote. Aí, olha. A hora é voltar. Tinha outro não, não tinha? Eu vi que tinha outra porta, mas não tinha item, olha lá. Não tem nada brilhando. Só sobe. Vai, vai. Aí. Começa a música de batalha, velho. Você começa a morrer afogado. Que viagem. E aí. Caiu como? Nem empurrei ele. E com esse buraco aqui deve, né? Coitado. Ué. Aqui, olha. Nossa, tem 20 desses? Olha, usei dois. É barulho que esquisito. O que tem aqui primeiro? Ah, é só para subir, olha. Vou descer, né? Aqui mesmo, cara. Sobe aqui. Sobe aqui. Aí, pulo para lá e vai subindo. Nós usamos a corda aqui, olha. Bem melhor. Ah, já dá para evoluir aqui, olha. Ah, dá para usar isso aqui, olha. Ser de força. Deixa eu ver. Como é que ela é? Como é que ela é? Nu? Vai ficar mão de fogo, olha. Vamos ver ela um cadinho para ver se ela é boa. Aqui é o caminho certo. Droga. Tinha que tirar dos lados. Vamos voltar. Vai carregar de novo, pessoal. Vamos ver aí. Vire aí. Ué, muito estranho. Eu não vi isso aqui não Nossa, isso aqui é excelente contra a aranha Amei, já vou usar Aí, recuperamos o pote amarelo Então, bora É só seguir por aqui mesmo Carregue de novo, Biosoft Está nas suas mãos o game Quer dizer, isso no carrinho aqui parece perigoso Um bicho lá Eu tinha esquecido desse poder, resolvi usar de novo Nossa, veio aqui tudo para pegar esse carrinho para ir para lá Nossa, estava ali no começo, ali embaixo Chegou de hora de ir lá Qualquer outro lugar eu estou ficando doido Não sei Um dos aranhas aqui no alto Inquebrável lugar Muito estranho isso aqui, viu Estou querendo arriscar isso aqui Ó, ó, ó Ó, bom logo, sorte Ó, 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 ó Acho que não vai Vamos fazer um teste aqui Ó Acho que não vai Vamos fazer um teste aqui Ué Ué Mas tem uma palha Não tem nada lá Vamos tentar voltar Nossa Carro Show Deu para ver Dá para chutar aí também Vou dar na adaga aqui, ó Já era Estranho isso aqui Tem algo ali para baixo Ou aqui que é o secret Secret nada, né Uma casinha aqui de 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 que bicho lá é Goblin Orcs Sei lá qual dos dois que moram ali Desse Goblin Os orcs fazem umas casinhas um pouco diferentes Nossa, velho Os caras pulando essas madeiras aqui Nunca ia ter as caras não, viu E me viram Carme errado Esqueci de mudar aqui Vamos morrer Garrei na parede Que burro Deminou a dar arma antes também Gosto que o orcs vai lá de novo Na mata eu chutando Que isso Susto Tô sem erro Nem que eu vim parar aqui Bora Bora Já se foi também Pegar o cogumelão Preguiça Cai aqui logo O que defesa Não dá nem dano nesse aqui Não tem mais não, hein Hein De sincronia Ah, tem coisa aqui pra baixo Ou não Testar Ele morreu Esse jogo é bizarro Ele não morreu E eu não O jogo morreu O cara não O jogo morreu Ali outra correntinha bizarra Ele chega bem na borda Vai igual um peão Do baú Olha o outro ali Pegar uma flecha Tentar pegar nele Sério que eu ativei uma armadilha sem ver? Legal Não tem por aqui Na surdina Olha lá Aquela já desce até lá embaixo Véi Aquela é treta E ali tem de coisa Que tem ali Deve ter muito segredo Nisso aqui Sei lá, hein Não vou lá não Fiquei chateado Fiquei chateado Vai pegar o cara aqui sem ver Não é isso Olha lá Um doidão Como é que ele me viu aqui? Tô na luz, né? Aí me ferrou Amassou ele Os outros aqui não? Vem 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 Tem mais? Mais dois? Vambora Vem Vai ficar aí No lugar dele dormir na pedra Ali Ué Qualquer coisa Ele morreu Parabéns 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 Essa parte aqui Olha Olha Que beleza Cai tudo na vala Que vala que é? Olha Que beleza Cai tudo na vala Que vala que é? Embora O que é que é esse? Ah, parece que é o final da ida, hein? O que eu vim parar aqui, eu não faço ideia Tudo meio de uma preda aqui Essa garradinha dele é top, salva de muitos lugares Se utilizar correto Ah, voltando bem nesse taile mesmo, parece E uma vez que você recuperar a escala e liberar seu pai, tudo será seu Talvez mesmo sem seu pai Uma questão impossível por vezes Sim, meu Prince Eu não vou ficar louco por esse tempo Talvez até sem seu pai Uai, o que é isso? A mulher tá fazendo rebelar mesmo Ixi, como é que eu vou sair daqui agora, hein? Aqui, ó Olha, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é que você faz, não mostre o seu novo form Ele vai nunca nos dar para o Stone Helm Se eu mostrar pra ele minha nova forma ele não vai me levar de volta não. Quando? Huitos atrás. Nós não o paramos porque estávamos esperando você e a escala. As portas de Sheox! O Arantir tem o escala, não é? Sim, ele tem a escala. Eu vou voltar para Stonehelm, para os lares de Necromancer debaixo da cidade. E quando eu chegar lá, eu vou encontrar o Arantir e o matar. Meu Senhor, nós vamos seguir. E assim você começa a construir seu exército. E então você começa a construir seu exército. Ah, o capítulo 8, ó. Será que esse é o último capítulo? Não lembro. Eu achava que era só seis. Será que é nove? Hummm... É isso mesmo. Vamos salvar aqui, continuando o próximo. Valeu YouTube, mas aqui ó. Save. Into next.